O quadro que só deu a anunciar, o meu pênis já fica fapê, é o Sabonete Menage. Se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste esse quadro do Sabonete Menage. Se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste esse quadro do Sabonete Menage. Pamela! Oi! Traz o Krigo, faz favor, pra nós aqui participar do quadro com a gente, por favor. Oi, Krigo, a gente tem um presente pra tu, tá? Vou botar essa mãozinha aqui com o pandeiro, pra você tocar uma pra mim. E esse dedo você pode fazer uso da maneira que você... É que a mão não fecha, né? Não é? Mas esse que é importante. Não fecha porque tua mão é grande, né? O resto é proporcional? Não, acho que não. Mas resolve. Senta aqui, senta aqui com a gente, Krigo. Aqui é de três é melhor, aqui a putaria rola solta. Então, vamos começar. Você, depois do samba, tu prefere tocar um pandeiro ou fazer uma cuica chorar? Acho que os dois. Os dois? É, os dois são os dois. Ao mesmo tempo? Depende da pessoa, né? O que a pessoa permitir. No caso, o que ela permitir, a gente toca os dois instrumentos. Que talento, né, menino? Talentoso. Que vagabundão, hein, Krigo? Tu já, algum dia, tu mandou nude, Krigo? Recebeu elogio em forma de mamilo ou foi bloqueado no Zap? Na verdade, eu não mexo muito com nude, até porque eu sou casado há muito tempo, né? Ah, tu comentou, né? E o celular é meio comunitário, né? Entendi. Então, já aconteceu, às vezes, de receber um oi, meu amor, assim, mais carente. Você tá dormindo, você querendo desligar, mas não tem... Eita! Aquela que já pegou, né? Tu já pegou aquela, mas não, oi, meu amor? Não, às vezes nem aconteceu nada. Aham, aham. Só queria, né? Aquela coisa da imaginação que tu comentou, né? Tu quis comer, mas não comeu. É, tipo, joga o celular fora. Entendi. Estamos passando trote. Entendi. Sérgio, faz favor. Oi. Alguém na plateia tem alguma curiosidade pra falar? Fala, garoto. Alguém quer fazer uma pergunta pro Krigo? Você. Olha a pergunta, hein? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Eu sou sua fã. Já ficou com algum afão algum dia? Você sentiu que primeiro veio eu sou sua fã. É. Safadinha. Já fiquei, já, sim, lógico. E não foi com uma só, não. Meu Deus, caramba, que quantidade. É o Kedinho, é o Kedinho. Oi? Kedinho. Você era o Kedinho. É uma essa pergunta, tá? É só uma. Não, se der confiança, vai querer. É, conversa. Não, o especial de meu forró sabe como é. Desculpa, viu, Krigo. Uma dúvida, assim, alguém alguma vez, na cama, usou alguma música tua pra falar o que queria, tipo, no ritmo? Por exemplo, assim, me finca, me joga na tua cama, me coloca com amor, aí eu vou gozar, eu vou, aí eu vou gozar. Essa, essa, essa música, essa música já, já cantando a própria música, né? De, deixa eu ver. Fica confuso, né? Ficou... Não, eu fiquei pensando. Não largou a droga quando? Não, não larguei. A gente vai ter que ficar por aqui, infelizmente. Já. Eu tava adorando, mas tem rapidinha que funciona muito melhor que uma longa. Então, por favor, se a gente volta lá com ele, por favor. Vamos, Krigo. Estamos finalizando o Sabonete Menange. Se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste esse quadro do Sabonete Menange. Se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste esse quadro do Sabonete Menange.